Sou caprichosos, sou caprichosos Vem no batuque bateria Alô, pilares, vai à luta, meu povo! Vamos lá! O amor a vida faz rejuvenescer A saúde traz a paz Gostoso é viver A luz do céu conduz seu bisturim E a caprichosos cantam a castre pitangui O amor a vida faz rejuvenescer A saúde traz a paz Gostoso é viver A luz do céu conduz seu bisturim E a caprichosos cantam a castre pitangui Criando e modelando a natureza As mãos do arquiteto aqui estão No universo da beleza Do jardim da inspiração Doando aos homens o valor do seu cinzel Do barro a vida a uma atadiva do céu De afrodite ao chunegra do amor Todas as queixas têm um encanto sedutor Amor, 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 me leva Me leva que eu vou caprichar Minha alma narcisista Nas botas de ouro eu vou buscar A imagem e semelhança do Senhor A imagem e semelhança do Senhor Restaurada pelas mãos do professor Autoestima e semelhança do Senhor Autoestima em cada ego despertar Obra divina cultuar Praticando o bem profundo Este cidadão do mundo Pioneiro singular E no solar, e no solar da caridade Tão generoso alcança a imortalidade Fantástica Beleza plástica Da sutileza A perfeição Tanto talento merece consagração O amor a vida faz Resufermecer A saúde traz a paz Gostoso é viver A luz do céu conduz Seu bisturi E a caprichosos canta Mestre Pitangui O amor a vida faz Resufermecer A saúde traz a paz Gostoso é viver A luz do céu conduz Seu bisturi E a caprichosos canta Mestre Pitangui Criando e modelando a natureza As mãos do arquiteto Aqui estão No universo da beleza Cuja vida inspiração Doando aos homens O valor do seu cincel Do pau a vida O mata de barro o céu De afrodite A roxo negra do amor Todas as queixas Deu encanto ser o dor Amor, 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 me leva Me leva que eu vou caprichar Eu vou, eu vou Minha alma narcisista Nas lutas de ouro eu vou puxar Amor, me leva Me leva que eu vou caprichar Eu vou, eu vou Minha alma narcisista Nas lutas de ouro eu vou puxar E a imagem? A imagem semelhança do Senhor Restorada pelas mãos do professor A autoestima em cada ego despertar Obra divina cultuar Praticando bem profundo Este cidadão do mundo O pioneiro singular E no solar E no solar da caridade Tão generoso alcança a imortalidade Fantástica Fantástica Beleza plástica Na sutileza A perfeição Tanto talento merece consagração O amor a vida faz Beijo o penecer A saúde traz a paz Gostoso é viver A luz do céu conduz Seu bisturi E a caprichoso Tanto ameste Pitangui O amor a vida faz Beijo o penecer A saúde traz a paz Gostoso é viver A luz do céu conduz Seu bisturi E a caprichoso Tanto ameste Pitangui O amor a vida faz Beijo o penecer A saúde traz a paz Gostoso é viver A luz do céu conduz Seu bisturi E a caprichoso Tanto ameste Sempre tem Obrigado.